Conselho Federal de Medicina anuncia novas regras para reprodução assistida. Agora, filhas e sobrinhas também poderão ser barrigas de aluguel. Cápsula de arma usada pela polícia militar é achada no local onde quatro pessoas foram assassinadas em São Paulo. Presos rebelados no Paraná agridem e mantêm agentes penitenciários reféns. Aécio Neves tira o senador Tasso Gereissati da presidência interina do PSDB. Ele não está pensando no coletivo do partido há muito tempo. Marcelo Odebrecht confirma a Sérgio Moro o pagamento de propina ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Família diz que empresário brasileiro preso na Argentina foi sequestrado e torturado. Na Colômbia, a maior apreensão de cocaína da história do país, 12 toneladas. Depois de um ano, os bons resultados do projeto que ajuda a localizar pais que não registraram os filhos. Achei que estava pronto, eu já disse que eu conheci. Corinthians vence fora de casa e aumenta ainda mais a chance de título antecipado do Brasileirão. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Três homens e uma grávida foram mortos numa chacina hoje em São Paulo. No local do crime, foi encontrada uma cápsula de pistola .40, arma utilizada pela polícia militar. Um feirante morreu durante uma briga em São Paulo ao defender o irmão, que é transexual. O acusado é um vizinho da família que está foragido. O mês depois de dar à luz uma jovem de 16 anos da Baixada Fluminense, ainda está em uma cadeira de rodas por causa de uma fratura na bacia. E ela diz que foi obrigada a ter o filho de parto normal. A polícia do Rio de Janeiro identificou uma quadrilha que assalta turistas no Parque Nacional da Tijuca. Entre os suspeitos está um guia credenciado do próprio parque. E olha só, o Instituto Chico Mendes, que é administrador do Parque Nacional da Tijuca, disse que Lucas Vicente passou por todas as etapas de formação e credenciamento até ser aprovado no curso de guia. A Câmara dos Deputados aprovou hoje regras mais duras para a saída temporária de presos. As novas regras para o aborto aprovadas por uma comissão na Câmara não foram bem recebidas por entidades especializadas em saúde da mulher. O prefeito de Paulínia, Dixon de Carvalho, do PP, foi levado em condução coercitiva para prestar depoimento no Ministério Público de Campinas, interior de São Paulo. Dixon, a mulher, parentes, secretários e vereadores são suspeitos de desviar dinheiro público em contratos de coleta de lixo. O ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, do PSDB, a ex-secretária de Obras e quatro funcionários públicos foram presos em Minas Gerais. Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também foram presos um empresário e três funcionários de uma empresa acusada de envolvimento no esquema. Mais de R$ 11,5 milhões foram bloqueados pela Justiça. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, o empresário Marcelo Odebrecht confirmou o pagamento de propina para o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. A defesa de Aldemir Bendini nega que ele tenha pedido pagamentos e diz que isso ficou claro no depoimento de Marcelo Odebrecht. O SBT Brasil não conseguiu contato com a defesa do publicitário André Gustavo Vieira. Um corredor de nuvens vai desde o sudeste até o norte do país. A frente fria, que forma áreas de instabilidade sobre a região sul, começa a se aproximar do sudeste e deve chover forte entre o norte paranaense e o sul paulista. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo. Áreas de instabilidade continuam a atuar no interior e no centro-norte brasileiro. Em Porto Alegre, o tempo fica firme e a máxima não passa dos 26 graus. Já em Brasília, dia chuvoso. Os termômetros chegam aos 23. Na capital paulista, a máxima aumenta para 27 graus. A cidade deve receber muita chuva entre a sexta-feira e o sábado, quando as temperaturas despencam. Um empresário brasileiro, dono de uma agência de viagens, foi detido e torturado na Argentina por um grupo de religiosos, segundo a família dele. Acusado de fraude, ele está preso desde setembro. Patrícia Vasconcelos. A polícia da Colômbia fez a maior apreensão de cocaína da história do país. As conversas para fechar a nova proposta da reforma da Previdência não param. O governo quer manter ao menos 50% do texto original. A decisão de ficar ou não no governo provocou um racha no PSDB. Aécio Neves destituiu Tasso Gereissat da presidência do partido. Foi lançado hoje em Brasília o programa Avançar. A ideia do governo é concluir mais de 7 mil obras paralisadas em todo o país até o ano que vem. Você vai ver a seguir. Novas regras permitem que filhas e sobrinhas atuem como barriga de aluguel. Você vai ver já já. O Conselho Federal de Medicina divulgou hoje novas regras para a utilização das técnicas de reprodução assistida no Brasil. Entre as mudanças está a ampliação dos parentes que podem ceder o útero para a gravidez. A partir de agora, filhas e sobrinhas também podem ser barrigas de aluguel. Já dura mais de quatro horas uma rebelião na penitenciária estadual de Cascavel, no Paraná. Uma briga entre facções seria o motivo, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária. A Marinha procura cinco pessoas que desapareceram no naufrágio de um barco de pesca em Angra dos Reis. Dezoito foram resgatadas logo depois do acidente. E vamos a outras notícias pelo Brasil. E um incêndio atinge neste momento um dos galpões dos estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro. E veja em instantes, Tite diz que vai cobrar empenho de Copa do Mundo em Amistosos da Seleção. Corinthians volta a abrir larga vantagem e torcida faz as contas para comemorar o sétimo título brasileiro. A gente volta já, já. E em São Paulo, uma campanha para aproximar pais e filhos que a vida separou completa um ano. Nesse período, o reconhecimento da paternidade aumentou e mudou a história de 600 pessoas. E a seleção brasileira já está em Lille, na França, onde amanhã enfrenta o Japão. Bom, Tite deixou claro que a exigência será alta, mesmo em Amistosos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense e abriu oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado e ficou ainda mais pertinho da taça de campeão. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.